Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Um bom dia pra você, uma boa tarde, né? Agora espero que todos estejam bem, tranquilos, felizes Porque hoje nós temos mais conteúdos de Assassin's Creed Mirage É o novo game aí que tá todo mundo hypado pra poder conhecer, ver na prática como funciona E Ubisoft, não dá mole não, mano, capricha nisso aí, que o hype tá alto, né? Galera, é o seguinte, mano, ó, ontem nós fizemos um vídeo falando aí sobre um problema, né? Digamos assim, que a Ubisoft estava enfrentando com o jogo sendo classificado Sendo o primeiro jogo, né? Da Ubisoft classificado aí como somente para adultos Adult only, né? Pelo órgão responsável e tal Por conta de aposta com dinheiro real, gambling, né? Esse lance aí que não pode, ou, né? Se tiver nos games, os caras colocam nessa classificação E isso implica muita coisa, né? Jogos que são classificados principalmente como Jogos de azar, né? Eles nem são vendidos em trocentos lugares, né? Muitos revendedores, varejistas, não vendem games que são classificados somente para adultos E aí o Ubisoft precisava resolver isso aí, ou explicar o que que tava acontecendo E eles explicaram, tudo foi um engano, um erro O jogo não terá loot boxes, tá? Vamos dar uma olhada aqui, e nem apostas de verdade Aqui no site eurogamer.net, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês depois o link na descrição Mas o Tom Phillips, né? O editor colocou aqui uma nota que a Ubisoft passou pra ele e tal E a gente vai tá vendo junto Por gentileza, já deixa aquele like desançador Compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa gostar, né? Do tema Vem com a gente, se ele ainda não for inscrito E se for inscrito não esteja recebendo nada Links na descrição, onde temos, né? Grupos Em que eu vou lá e aviso você pessoalmente de tudo que rola aqui Você não perde mais conteúdo do canal, tá bom? Então vamos lá Deixa eu colocar pro português aqui do Google Beleza, vamos lá Deixa eu só Stop, sim, AD, não tô interessado e pronto Que droga isso Vamos lá Ubisoft esclarece confusão sobre listagem Que alegava que Assassin's Creed Mirage tinha jogo real, né? Gambling, ele tinha apostas com dinheiro de verdade Nenhuma aposta com dinheiro de verdade ou loot box estão presentes no jogo Vamos lá A Ubisoft tranquilizou os fãs preocupados com as listagens, né? De Assassin's Creed Mirage Que afirmou que incluiria jogo de azar como parte das classificações somente pra adulto no título No momento da redação desse artigo Uma listagem da loja do Xbox nos Estados Unidos ainda alerta Quer ver? Ó, vamos ver se eles vão abrir aqui Deixa eu abrir aqui Ah, mudaram Mudaram Olha aí, galera, mudaram Tá vendo aqui, ó Opa, o que eu fiz aqui, mano? Volta Ó Quem viu o vídeo de ontem Tá ligado Que neste local aqui, ó Rating Pendley Like Deixa eu colocar isso aqui no português Ó Classificação pendente Provavelmente madura Pra 17 anos ou mais Pode conter conteúdo impróprio para crianças Visite o órgão, né? Responsável pra obter mais informações Quem viu o vídeo de ontem Sabe que aqui, no lugar dessa informação Tinha outra totalmente diferente Dizendo que o jogo era somente para adultos E eu vou mostrar pra vocês Ó, pega essa Esse aqui é o nosso vídeo de ontem, tá? Ó Tá vendo aqui como é que tava, ó Tava desse jeito, ó Apenas pra adultos Violência intensa Sangue, gore Temas sexuais Nudez parcial E gambling, né? Jogo real Jogo de aposta Jogo de azar Por isso o jogo estava classificado Como 18 mais Mas A Ubisoft Mexeu os pauzinhos deles E corrigiram isso, mano Deixa eu voltar aqui Ó Agora Tá desse jeito Classificação pendente Provavelmente madura Tá tudo certo, galera Tá tudo certo Vamos lá Quando eles estavam publicando Essa notícia Ainda tava isso Mas agora Hoje Dia 13 de setembro Já tá corrigido Deixa eu ver 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 Jogo real Em oposição Havia simulado Sugerido que Ah, tá O que que eles estão dizendo O que que significa Esse lance de jogo real Sugere que os jogos Sugere que os jogadores Vão poder gastar Dinheiro de verdade Em jogos de azar Dentro do game E inclusive no vídeo Eu tava confundindo Muito obrigado vocês também Que me explicaram isso melhor Até eu comentei Eu falei Mano, mas a Ubisoft Ela sempre colocou Coisas pra gente Poder comprar rodo Lá principalmente No Val Que puta merda Mas aparentemente É diferente isso Tá Uma coisa é você ter Uma loja lá E poder gastar Seu dinheiro E tal Outra coisa é você ter Jogo de azar Apostas Com dinheiro de verdade E era isso Que Me corrijam se eu estiver errado Era isso que Aquela classificação Estava Alegando Então vamos lá Mas em uma declaração A Eurogamer Nessa tarde Isso ontem Dia 12 Ah Calil Mas por que que você não atualizou Isso dia ontem Eu tava viajando galera Eu cheguei De madrugada Né Hoje A gente tá fazendo o conteúdo O vídeo de ontem Ele tinha sido feito Há quase dois dias atrás E eu deixei programado Pra que ele fosse Soltado automaticamente Enquanto eu viajava Tá Então vamos lá Mas em uma declaração A Eurogamer Nessa tarde A Ubisoft deixou claro Que essas menções São um erro E que nenhuma mecânica De jogo Né Ou Né Lootbox Vai tá presente Após o anúncio De Assassin's Creed Mirage Durante o Ubisoft Forward Algumas páginas da loja Exibiram Erroneamente O jogo Pra Pra encomendas Com uma classificação ESRB Que é o órgão Né Somente pra adultos A O Adultos only Né Disse o porta-voz Da Ubisoft A Eurogamer Enquanto Assassin's Creed Mirage Ainda está pendente De classificação A Ubisoft Quer tranquilizar Os jogadores De que Nenhuma Aposta Nenhum 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 Jogo De azar Ou Lootboxes Vão estar Presentes No jogo A Ubisoft Está Confirmando Isso Tá O jogo Assassin's Creed Ambientado Em Bagdá No ano que vem Então é isso Galera Nós fizemos um vídeo Falando do bagulho Então nós estamos Fazendo outro vídeo Falando que o bagulho Está errado Tá Então realmente Não tem nada a ver Fiquem Tranquilos Fiquem Sossegados Tá Que Assassin's Creed Mirage Não vai ter Lootbox Nenhum E não vai ter Nenhuma Aposta Gambling Jogo de azar Dentro do game Eu não sei dizer Se o jogo vai ter Uma lojinha Ou não Como os outros games Mas se tiver Vai ser no máximo Isso Tá Não é nada Tão grave Quanto o que nós Estávamos né Dando uma olhada E vendo aí Peço pra vocês Por gentileza Que compartilhem Esse conteúdo O máximo Que vocês puder Com as pessoas Pra que a gente Não tenha Desinformação Tá bom Fiquem tranquilos Assassin's Creed Mirage Está chegando Pra geração passada De consoles Pra geração atual Pra PC Ano que vem Alguns dizem Que é lá Pra dia 15 de fevereiro Outros dizem Que é pra dia 15 de maio Tem um monte De Chiado Aí na internet Mas obviamente Que quando eles Anunciarem isso A gente vai Tá vindo aqui E contando pra vocês Beleza Um beijo no coração Sucesso Obrigado pelo carinho Lembrando que Ainda hoje As 18 horas Nós estaremos Cobrindo o evento Do State of Play O que será Que a Playstation Tá pra trazer Aí nesse evento Né Não sei Vem comigo 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 Vem comigo